Saiba tudo o que estava escondido no trailer do filme Tolkien, que saiu na última quarta-feira, dia 12. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Vamos falar, segundo a segundo, tudo o que rolou no teaser trailer, o primeiro trailer que a gente teve aí do filme Tolkien, que saiu em 2019. Saiu na quarta-feira, dia 12. Mas antes da gente começar essa bagunça aqui, já peço que dá o like, não é inscrito no canal, se inscreve também, já deixa os comentários, manda um first, second, fala aí que você foi o primeiro a preencher aqui embaixo, e vamos começar. Esse formato aqui é novo, então nós vamos tentando entendê-lo enquanto fazemos. Peguei alguns prints da tela do vídeo, se você quer saber como que é direitinho todo o trailer, tem um minuto e trinta, aqui embaixo tem um link para o trailer legendado. Aliás, o primeiro lugar onde você viu o trailer legendado em português foi aqui no TT na quarta-feira. Está aqui, trailer do filme legendado, pode conferir aqui embaixo. Bom, na hora que você terminar de assistir, você vem para cá e continua. Ou assiste agora, depois reassiste, faz do jeito que você achar melhor. Então eu dei alguns prints das telas e aí eu vou parar essa tela e vou fazer alguns comentários em cima dele, ok? Vamos lá. Na primeira cena nós temos aqui o menino Tolkien, acendendo uma luminária com a vela, a chama imperecível talvez. E a narração diz, conte-me uma história. Nada mais tolkieniano do que contar histórias. Ele escutava muitas histórias da mãe, então ele teve esse amor pelas histórias e pelas línguas através da mãe. E junto com o irmão ele escutava várias histórias e aí quando eles foram morar em Sarahol, que era um lugar mais campestre, onde eles viveram os melhores anos da vida deles, de acordo com Tolkien na biografia, lá eles inventavam personagens baseados nos habitantes. Então nós temos ali o velho feitor, por exemplo, tem alguma coisa ali do rapaz que trabalhava no moinho. O livro do Hilary Tolkien, do irmão do Tolkien, que é o Ogro Preto e o Ogro Branco, também tem questões e inspirações ligadas a Sarahol. E além disso, além dele escutar da mãe, a grande questão que fez estartar, começar a Terra-média de verdade para o público, foi o Hobbit, que era uma história contada para os filhos do Tolkien. Então, começar o trailer assim, golaço. Além desse golaço, quando a gente vê o menino Tolkien, ele vê na luz da parede algumas silhuetas que estão na luminária, né? E duas silhuetas são bem claras. Um é um cavaleiro em cima de um cavalo e o outro são águias. Ou seja, não precisa dizer mais nada, né? Grande easter egg. O cara que escreveu esse roteiro, ou pelo menos o do teaser, estava inspiradíssimo, porque depois ele usa o termo uma história sobre jornadas. Pois bem, nós sabemos que Bilbo teve a jornada dele lá e de volta outra vez, no Hobbit. Frodo e seus companheiros tiveram a jornada para a destruição do Anel. Beren e Lúthien tiveram a jornada, a aventura para retirar a Silmaril da coroa de ferro de Morgoth. E a última grande jornada seria a de Tuor, que foi a que começou tudo, na verdade, né? Veio antes do Bilbo. De Tuor, que saiu de escravo a ser basicamente um príncipe em Gondolin, né? Pai do salvador de Arda e Arendil. Então começar com o termo jornada, logo depois de ter falado contar histórias, segundo gol. Logo após o termo jornada ter sido citado, eles falam jornadas que levam à aprovação. E mostram um grupo de jovens aqui, que inclusive o Tolkien está no meio. Esse grupo provavelmente deve ser o TCBS, o Tea Club Borovian Society, que foi o primeiro grupo de estudos, de leitura de histórias e de discussão, um grupo de amigos que o Tolkien teve, que eles se reuniam para tomar um chazinho, um chá da Cinco, e ficar lendo e comentando um com o outro. Ele fez esse grupo no colégio. E esse grupo foi o embrião, digamos assim, do futuro Inklings, que nós tínhamos já com o C.S. Lewis. Logo após essa questão de provação e mostrar os amigos, a gente corta e tem a primeira referência clara à Terra-média. Até então nós tínhamos alguns easter eggs da Terra-média e alguns easter eggs da vida dele. Agora a primeira referência clara da Terra-média é um Cavaleiro Negro. Esse Cavaleiro Negro, ao nosso ver, é um Nazgul, um dos Espectros do Anel. Na Primeira Guerra Mundial ainda usava-se muito a questão da cavalaria. Hoje é muito estranho pensar em cavalos nas guerras, mas na Primeira Guerra Mundial nós tínhamos muito isso ainda. Tinha muita questão de infantaria, de combate homem a homem, e os cavalos representavam um grande avanço nessa questão. Então aqui a gente já começa a ver que o diretor do filme quis mostrar como a vida pessoal, as experiências do Tolkien, começaram a permear a obra. Por isso que existe uma inspiração, uma questão simbiótica. O quanto da obra e da vida não estão mesclados. Então a gente já vê isso na figura do Cavaleiro Negro. Fazendo um contraponto com o Cavaleiro Negro, com Nazgul, nós temos também um Cavaleiro Branco. Inclusive o próprio cavalo usa uma espécie de armadura levemente dourada, que pode ser algum eco do Silmarillion na figura do Fingolfin, o rei dos Noldor que foi enfrentar o Morgoth, ou eventualmente até mesmo o Glorfindel, porque o Glorfindel foi realmente tentar atacar o rei bruxo de Angmar, e o rei bruxo de Angmar fugiu dele. Aqui a gente deu uma destacada no Cavaleiro Branco para vocês conseguirem identificar. Então no trailer já mostra que o Nazgul, ou Cavaleiro Negro, vem da esquerda, o Cavaleiro Branco vem da direita, eles estão usando espadas. Então me remete bastante ao rei bruxo de Angmar e a Glorfindel. E o cenário em si é um cenário de destruição ali, que pode remeter a tanto Angband quanto a Mordor. Mas eu coloco mais fé em Mordor ou eventualmente Angmar ali. Logo após essa inserção da Terra-média nós temos um corte e voltamos para a vida real, onde nós temos a figura de uma mulher mascarada aqui. Essa mulher mascarada oferece para ele uma espécie de um anel ou de uma pulseira, algo do gênero. A cor vermelha é uma cor bem vibrante, bem feminina. E aí a gente tem a frase sobre aventuras e magia. Então está bem escrito mesmo. Todas as frases são certeiras, elas batem na medalha mesmo. É uma flecha batendo em cima da outra. Parece que essa mulher seria Edith Breath, ou seja, a futura esposa do Tolkien, que a gente falou tudo sobre ela no TT 219. Aliás, todos os assuntos que eu estou falando aqui tem TT aqui embaixo. Então você quer saber do Hillary Tolkien? Tem o TT aqui embaixo. Quer saber dos Nazgûl? Tem também. Quer saber da Edith? Tem. Tem tudo aqui. É só você pegar na descrição. Como eles estão num teatro aqui, parece que tem a ver com algum eco do Tolkien ter realmente participado de algumas peças de teatro. Mas às vezes pode ser algum tipo de licença poética do diretor. Ele só quis dar uma mesclada na questão do teatro, na questão da inserção da futura esposa. Tem um quê aí de mudança na vida real, um polimento na história. Talvez dentro desse polimento tenha essa cena aqui, onde o casal, o Tolkien e essa mulher, que a gente não conseguiu identificar se realmente seria Edith. Eles estão se beijando aqui nesse camarim, nessa espécie de depósito que tem aqui. Não achamos nenhuma grande referência aqui no cenário. A roupa está meio espanhola até. Está bem bonita. Ela parece que está usando um kimono. Mas me parece que aqui tem um pouquinho de invencionice, o que eu não vejo grandes problemas, pelo menos para a questão do teaser do trailer. Nesse enquadramento aqui nós vemos duas árvores, uma com caule claro e as folhas douradas, e outra com caule escuro, com as folhas verdes em tons claros e escuros. Provavelmente uma referência às duas árvores de Valinor, Teoperion e Laurelin. A gente acha que aí já é uma mescla da vida real com a obra, então ficou um negócio bem interessante. Além dele ficar plasticamente bonito no mundo primário, ele também remete ao mundo secundário. Achei de muito bom gosto. E aí seguido dessa cena linda das duas árvores entrelaçadas, a gente tem uma das coisas mais legais do trailer. Antes de ir para a guerra, o Tolkien se casa com a Edith Breath, e aí ele vai para a guerra e pega uma doença lá. Quando ele retorna, ele fica numa enfermaria e a Edith fica com ele para ele se recuperar. E aí tem um lugar ali, um bosque em Stamfordshire, que quando ele está se recuperando ela dança para ele, eles têm um momento romântico aí. E aqui é o primeiro eco disso. A gente vê a linda Lily Collins, a filha do Phil Collins do Gênesis, um ótimo músico britânico. E aqui a Lily Collins faz as vezes da Edith Breath, que, por sua vez, faz as vezes da Lúthien. Porque o encontro de Beren e Lúthien é justamente isso. Essa dança da Edith que o Tolkien acabou por inspirar o encontro de Beren e Lúthien, que acabou por ser uma das cenas mais marcantes de todo o Legendário. Inclusive, a gente tem até um manto mágico da Lúthien numa referência na outra cena. Se antes nós tínhamos o Close da Lily Collins, agora nós temos do Tolkien, do Nicholas Holt. Vocês devem conhecê-lo como Fera no X-Men. Fez vários outros filmes e tem boas participações em série também. Quando ele está deitado no chão, aqui nesse bosque, a Edith passa um manto para ele, uma parte da roupa dele. E aí essa questão do manto, ele é um manto encantado da Lúthien, tanto que ele dá sunolência em diversos personagens, inclusive no próprio Morgoth, no Sauron. E aqui, quando ela passa, o diretor usou como transição. Em vez de ele ir para um sonho, ele vai para um pesadelo. E a gente vê isso no próximo enquadramento. Aqui nós temos uma transição brutal, porque da felicidade dele deitado no bosque, aqui a gente encontra ele deitado no chão da guerra mesmo, uma poça imensa de sangue aqui. Você vê a cara de desolação dele, coberto por um manto, praticamente mesclado na paisagem. E aí a gente já volta para a história da guerra, que é quando ele melhorou, ele se curou daquela febre e retorna para a batalha, a pior batalha da Primeira Guerra, a Batalha de Somme, na França. Logo após aquele enquadramento da transição brutal, da felicidade para a guerra, nós temos uma explosão. E nessa explosão mostra-se aqui uma referência que o diretor fez ao Balrog dos filmes do Peter Jackson. Você vê aqui a boca, as narinas e os olhos. Então dá para ver aqui bem o rosto. Mas a gente fez um desenho, a gente fez uma silhueta para vocês verem melhor. Aqui fica bem evidente o rosto do Balrog. Inclusive, a descrição que o Tolkien faz é que o demônio teria uma forma humanoide, mas seria feito de trevas e fogo misturado. Não tanto um demônio com aqueles chifres, como a gente tem no Peter Jackson. O Balrog seria essa mescla de escuridão, de trevas e de fogo. Era um negócio... É um ser humanoide, mas totalmente disforme desse ponto de vista. Sem cauda, sem asas também. Nessa cena aqui nós vemos alguns soldados numa trincheira. O Tolkien acabou sendo mandado de volta para a Inglaterra porque ele pegou novamente. A febre das trincheiras não conseguia sair dele, que era transmitida por um piolho. Aliás, se não fosse um piolho, talvez a gente não teria nada da Terra-média. Ele poderia ter perecido em some mesmo. Mas nas trincheiras nós vemos alguns ecos. Primeiro é que das trincheiras é que o Tolkien fazia as transmissões, porque ele era um tenente responsável pelas comunicações de um ponto a outro da batalha. Então era das trincheiras que ele fazia. Nós lembramos que Sam e Frodo dormiram em crateras em Mordor, que eram semelhantes a trincheiras. Então a gente tem alguns paralelos aí. Então acho que a gente pode tirar algumas coisas daí, que talvez seja a questão de Mordor, com Sam e Frodo, e também ao mesmo tempo um eco de realmente o trabalho que ele tinha como um tenente de comunicações. Na sequência nós vemos alguns meninos correndo. Eles fazem um brinde aqui. Eles estão tomando alguma coisa. Provavelmente são os rapazes do TCBS, daquela sociedade que eles tinham para beber e conversar de histórias. E a narração fala The Fallonship, que obviamente quer dizer amizade, mas o pessoal fez uma brincadeira no roteiro para usar Fallonship para remeter à Sociedade do Anel. Então achei que foi de muito bom gosto. Novamente um texto muito bem redigido. Quatro pessoas, na hora, usando esses coletinhos aqui, e na hora me lembram dos Quatro Hobbits. Já no finalzinho desses 1 minuto e 30, que parece que tem uma eternidade, tantos easter eggs que tem, nós vemos o Tolkien aqui, envolto por um manto. E aqui existe uma sombra se erguendo, uma sombra de trevas e fogo, uma explosão. E essa sombra aqui tem uma forma humanoide também com olhos. A gente vai fazer a silhueta aqui para vocês verem como ele lembra alguma coisa. Olha só como o desenho da silhueta facilita. Nós temos o formato de um corpo, e do rosto, inclusive com os olhos. Para nós isso daqui seria basicamente o Frodo, ou seja, o Tolkien como um dos Hobbits, como o Frodo, provavelmente, envolto numa capa. Na desolação de Mordor, aquele ambiente totalmente destruído, cheio de explosões, de crateras. Ao fundo nós vemos algumas montanhas, então a gente poderia ter a Montanha da Perdição. E aqui realmente a forma do Sauron. Até lembra um pouco a forma que a gente tem do Sauron na capa do Retorno do Rei, desenhada pelo próprio Tolkien. Então para a gente é um grande easter egg isso aqui. Tanto é que essa imagem vai para dentro de um frame, que é um círculo, e esse círculo na verdade é um O da palavra Tolkien, do nome Tolkien, mas que simboliza o anel. Tanto que quando a palavra fica inteira existe até um brilho na letra O. Então está tudo dentro do anel. O Tolkien, Frodo, a explosão Sauron, a guerra Mordor, tudo envolto pelo um anel. Quando o letreiro se forma, nós temos aqui a palavra do nome do autor e o título do filme. O filme chama apenas Tolkien. E aqui o O, que é um anel, com um leve brilhinho. Não foi por acaso, porque depois desse mesmo O vai para a segunda tela que encerra o teaser trailer. Ele é teaser porque ele é curtinho e ele só dá aquele gostinho, ele só provoca. Então a gente entende que o pessoal usou todas as referências possíveis das obras, dos filmes do Peter Jackson, da biografia. Está muito bem amarrado. Se existe um grande banho de loja, já é outros 500. Mas que está bem amarrado e tem grandes frases, de fato tem. E na última tela nós temos justamente aquilo que eu falei. Aqui até no dia 10 de maio, que vai estrear nos Estados Unidos. Ainda não tem estreia sequer comentada para o Brasil. Espero que ele venha. Nem que seja em algumas salas, em poucas sessões, mas que venha. E a gente tem aqui novamente um anel e o brilhinho. O filme é da Fox. E a gente espera que realmente, se for nessa toada aí do teaser, a coisa está boa. Então é isso, pessoal. Esse roteiro aqui foi feito por mim, pelo Sérgio, pelo Alê, todo mundo dando um pitaquinho e a gente conseguiu tirar muita coisa dali. Algumas fotos ainda da divulgação do filme, a gente pegou outras informações que a gente vai tentar ainda trazer para vocês. Mas, ao que tudo indica, o filme realmente vai fazer essas mesclas da história, das referências do Peter Jackson e da grande obra, da mitologia, do Legendário. Tem um banho de loja muito bonito. Ele esteticamente está muito bonito. O texto está super bem redigido. E acho que eles conseguiram ter aquela essência, pelo menos da parte da indumentária, está muito bem feito. E nós estamos aí com boas perspectivas para esse filme. Os ingleses sabem muito bem fazer coisas de época. Vi de Downtown Abbey, por exemplo, que tem a indumentária, tudo. Eles realmente retrocedem no tempo. Você se sente naquele tempo. E esse mix de referências está indo muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Essa é a primeira vez que a gente fez. É um formato muito novo para a gente, mas vai servir de estágio para a gente entender como a gente pode falar para os próximos filmes e para a série da Amazon, é claro. Então, saindo, a gente já manda todos os easter eggs, todas as referências. Acho que está ficando legal. Não deixe de dar seu like aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações, chamar os amigos, assiste o trailer que está aqui embaixo legendado pelo TT. O Sérgio saiu correndo para legendar. Está lindo, hein? Acho que a gente pode ficar feliz pelo menos até o dia 10 de maio, e aí depois a gente descobre a verdade sobre o filme. Mas também terá aqui uma crítica inteirinha sobre o filme quando sair. Não deixe de seguir também o TT nas mídias sociais e os nossos parceiros que estão aqui na descrição do vídeo. Se você quer ajudar o canal, você pode curtir o vídeo ou também pode ajudar de outras duas formas, comprando seus livros pela Amazon.com.br. O link está aqui embaixo. Você vai para o nosso blog. Lá tem um monte de link legal, inclusive o Silmarillion, pré-venda do Silmarillion com pôster e tudo, hein? Lindo, lindo, capa dura, cheia das firulas, tamanho certinho com todos que já saíram. Aproveite. A terceira forma de você ajudar o canal é ser um padrinho ou uma madrinha do TT. Clica aqui embaixo, vai no padrinho e você escolhe se quer ajudar. Mensal, avulso e a quantidade, o valor, a quantia que você quiser. Não deixe de ajudar porque realmente faz diferença. Qualquer quantia faz diferença. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namáriê.